DJ 7W O brabo da putaria TNT já sabe porra, o DJ gosta Pega e bota na boca aí piranha Uma noite com o Pikachu, tu não esquece nunca mais Uma noite com o Pikachu, esquece nunca mais Vai mamar gostoso, vai mamar gostoso No banco, no banco, no banco DJ 7W O brabo da putaria TNT já sabe porra, o DJ gosta Pega e bota na boca aí piranha Uma noite com o Pikachu, tu não esquece nunca mais Uma noite com o Pikachu, esquece nunca mais Vai mamar gostoso, vai mamar gostoso No banco, no banco, no banco Vai 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 Tchau.